Oi meninas, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para mostrar para vocês a minha coleção de esmalte. A primeira gaveta, essa daqui, é a mais básica e ela tem os coloramas, os esmaltes da Risqué e os da Impala. Eu procuro deixar eles mais próximos uns dos outros para ficar mais fácil de achar, mas eu sempre acabo bagunçando essas gavetas e vira e mexe eu tenho que arrumar elas. Então vocês podem ver aqui que eu coloco os mais novos na frente, as coleções mais novas. A única coleção completa que eu tenho de verdade é da África à Vista, que eu ganhei no sorteio do blog Loucas por Esmalte. Então eu deixo eles todos aqui no cantinho, esses com tampinha preta normalmente são os mais novos, com todos aqui no cantinho. Tem alguns que eu nunca usei, né, como esse da Copa da Colorama, está até com o preço R$7,75. Tem alguns que eu usei bem pouquinho. Tem uns que de vez em quando eu preciso dar uma chacoalhada, porque, né, eles ficam paradinhos aqui dentro. Aí vão decantando um pouquinho. Tem uns bem antigos, ó, esse pétala branca. Ele venceu em abril de 2012. Eu já fiz um post sobre validade dos esmaltes lá no blog, depois eu deixo o link aqui embaixo pra vocês verem. Se você chacoalhar ele, às vezes até o cheiro tá meio forte, que é quando eu não uso. Esse daqui também eu usei uma vez só. Então é isso, os risquê também. Eu me desfiz bastante de esmaltes, que eu tinha certeza que eu nunca mais usaria dessas marcas, então... Sobraram só alguns que eu realmente fiquei morrendo de dó de dar embora. Esse daqui eu nunca cheguei a usar. Esse daqui também eu comprei da Impala, não usei. Esse daqui eu já usei, já mostrei pra vocês. Que é da coleção nova da Impala. Tem essa raridade aqui, ó, que é a coleção Matte Floors da Impala. Esse daqui é o Club. Ele, o esmalte, ele era da mesma cor que esse roxo aqui da tampa. Foi o caso mais bizarro de alteração de cor de um esmalte. Eu tenho esse amarelão aqui também, apesar dele parecer que tá bem usado, eu nunca usei. Vamos ver o que mais. Tem uns que ficam muito estranhos, eu não sei se eu achou... Olha esse glitter da Risqué. Em cima ele é puro base. E embaixo ficou só os glitters. Então, por exemplo, uma dica que eu dou é que se você quiser usar o glitter e ele estiver desse jeito, você pode descartar essa parte da base, que daí ele fica mais concentrado. Mas se você mexer também, ele vai voltar ao normal rapidinho. Olha, esse azul urtência, ele é muito lindo, esse tom de azul, eu adoro. Uma vez eu passei, aí as meninas começaram a falar assim, nossa, esse esmalte mancha pra caramba. Aí eu saí correndo pra tirar o esmalte e ele não manchou nada. Tem esse aqui, o Splash também, ó, da Impala, que é muito lindo esse glitter. E eu tenho dó de dar alguns deles embora, porque nunca sabe quando a gente vai precisar, né? Vão virar relíquias. Mas tem uns rosas nos roxos. Ó, esse clima tropical da Impala também já mudou bastante. Esse pink aqui, ó. O brilho da sereia, olha o jeito que tá, ele fica parado. Mas de vez em quando, quando eu vou mexer, eu vou chacoalhando um. E até a Manu me ajuda, pra ver se eles vão voltando. É só chacoalhar mesmo que ele volta, ó. Mas por tá parado. E além deles, aqui mais no fundinho, eu tenho alguns outros esmaltes. Da 212. Esses são da 212. Uma vez que eu recebi alguns esmaltes da marca pra testar. Tenho também bastante da Colos. Olha esses. Gostei vários deles já no blog. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Também da 212. Da Colos. Olha que bonito esse. Tenho dois da Camila Coelho. Os únicos dois que eu escolhi pra comprar dela. Olha esse que é um aqui junto. Um pequenininho aqui. Ah, da Deda de Moça. Eu comprei na Beauty Fair no ano passado. A última Beauty Fair que teve. Deixa eu ver o que mais. Tem o azul da Preta Gil. Que eu já postei ele no blog também. Tem outro azul maravilhoso da Fope. Esse daqui é o... 228 Blue. Também já mostrei no blog. Que lindo esse esmalte. Tem o Latica. Deixa eu ver mais o Latica aqui. Daqui a pouco a gente acha eles. Aqui, ó. Tem o azul e o rosa. As minhas cores favoritas, né? Tem um da Desiree. São coleções... Você viu que são todos os vidrinhos que são redondinhos com a tampa preta. Então eu procuro deixar tudo junto pra não ter problema. Eu tenho dois da Anitta. Um é esse amarelo marca-texto. Que eu ganhei na Beauty Fair e ainda não usei. Mas ele é lindo. Ele tem uns glitters bem fininhos, ó. Não sei se vai dar pra ver. Vamos ver se a câmera consegue mostrar. Mas ele é bem bonito. E tem esse daqui. Que era um roxo maravilhoso. Mas normalmente esses tons muito acesos de roxo, eles desbotam fácil. E esse daqui não deu nem tempo de usar. Eu lembro que eu tinha comprado um tempo antes e pensava em usar quando eu fui pra Nova York. Mas nem deu tempo. Quando eu fui pegar ele já tava todo desbotado. Então eu acabei nem usando. E essa então é a minha primeira gaveta. Tá bem cheia. Não cabe mais nenhum esmalte. Então vamos pra segunda gaveta. E essa é a minha segunda gaveta. Elas são muito pesadas. Eu não sei nem como que essa madeirinha resiste. Mas ela tem resistido. Deixa eu deixar um pouquinho mais longe pra ver se vocês conseguem enxergar melhor. Essa daqui é a gaveta das marcas assim. Que eu menos tinha até então. Que eu tenho poucos. Vamos dizer assim. Aqui nesse cantinho de cá estão meus Top Beauty. Ou Top Beauty. Aqui tem Fina Flor. Que eu tenho poucos. Tem Alohac. Vai ser lindo a sonhada. Já falei dele no blog várias vezes. Tem esse daqui que é muito antigo. Eu acho que é o esmalte mais velho que eu tenho. Ele venceu em... Não. 10 de 2012. Da Estase. Mas é bem velho. Tem alguns que eu não cheguei a usar. Essa marca Isis. Que eu ganhei lá na Beauty Fair também. Mas acho que foi dono retrasado. Tem o da Barbie. Deixa eu ver o que mais. Tem o da Bruna Marquezine. Da Ludurana. Tem o da Super Pérola. Essa cor aqui é uma belezinha. Eu mostrei também no blog. Tem uns lá. Apogé. Olha esse daqui eu até parei. Fiquei olhando. Esse é o Canga, gente. Que eu fiz post recentemente. Que ele mudou demais. Ele tá rosa. Eu fui ver agora. Olha. Ele mudou mais ainda. Tá rosa, rosa, rosa. Ele era roxo. Tem o ex da Fina Flor. Que é o Sol Ciumenta. Na época do frio na barriga. Eu queria muito achar esse esmalte. Porque todo mundo já falava bem dele. Falava que ele era dupe do Bleu Fabuleux. Mas eu já fiz a comparação também no blog. Não é tão parecido. Eu tenho esse preto da moda. Se vocês acharem por aí. Vale muito a pena comprar. Porque ele é baratinho. E ele é bem pigmentado. Às vezes cobre com uma camada só. Então ele é ótimo quando você quer passar um glitter por cima. Tem esse roxo também da moda. Ele é lindo. Então aqui em cima eu tenho mais esmalte da moda. Aqui os meus 3D da Top Beauty. E vários deles, ó. Esses daqui são os que eu comprei, tá? Porque a marca também é parceira do blog. Ela sempre manda as novidades. Então eu tenho uma outra gaveta que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Que tá cheio de coisa. E esses glitters aqui, eles são meus xodós. Que eles são muito fofinhos. Eles foram lançados mais ou menos na época que surgiram os holográficos. E aqui no Brasil a gente não tinha esmalte desse tipo. Daí veio a marca e lançou essa coleção. E assim, não quis enganar. Ele tem um efeito holográfico, mas ele não é holográfico, né? Então ele não chamou esmalte de holográfico como algumas outras fizeram. Então eu gosto muito. Desses daqui eu não me desfaço nunca. E de vez em quando eu uso eles também. E os vários outros glitters aqui da marca, ó. Vários mesmo. Todos os dois. O Doris. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho uns esmaltes da Cora. Que eu ganhei no sorteio da Talita. Da Dicas da Tatinha. Uma vez. Esse roxo é lindo. Olha. São os únicos esmaltes da marca que eu tenho. Tenho algumas da Merege. Né? Que também tem esmaltes. A marca me mandou uma vez pra testar. Gostei muito deles. Mas por aqui eu também não acho pra comprar. Tenho alguns esmaltes da Jade. Olha, esses são outros. Já tem mais dois aqui. Não. Mais três. Os da Jade que eu tenho são esses. Esse daqui é o mais novo. Deixa eu ver isso aqui certinho. Que eles estão todos encaixados. Até deve ter um esmalte a mais essa caixinha. Porque um sempre põe. Tenho da Realce. Eu não me engano esse daqui eu ganhei da Gigi. Unhas e tudo. Uma vez que a gente fez um amigo secreto. Esse daqui também da Realce. Da Colt. Da Beauty Color. Adoro azul, né? Foi uma fase que todos os azuis que eu vi eu queria comprar. Da Full Color. Que é da mesma marca. Acho que tá no Durana, né? Essa marca Elegance também. Que eu achei uma vez aqui. Tinha umas coresinhas básicas. Mas eu trouxe um pra experimentar cabelinho usando. Esse da Lorena. Também é lindo. Os esmaltes deles são todos baratinhos. E eu gostei da qualidade. Até tem mais um aqui. Aqui, ó. Esse laranjão. Tem o da Blanche. Esse daqui eu já mostrei. Ah, meu Azuli. Que era o tom original. O primeiro que mais fez sucesso. Vamos rápido, senão esse vídeo vai ficar enorme. Aqui tem uma fileira, ó. Daqueles quadradinhos. Da doida. Olha esse. Nossa, esse daqui pode entrar naquele post que mudou. Virou água. Aqui é da BU. Olha esse também. Eles ficam todos encaixados aqui. Não dá nem pra mexer. Tem um da Dylos também. Esse da Nahickman. A tampinha não fecha retinha. Isso me irrita. Tem alguns da Dot aqui também. O Sexy, que é muito lindo. Tem esses outros. Esse daqui, esse frape de uva, também é lindo. O que eu falei pra vocês, que na época dos holográficos gringos, os nacionais começaram a lançar holográficos, mas que de holográficos não tinham nada. A Dot, ó, lançou essa coleção. E apesar de não ser holográfico, eu gosto do efeito dele. E aqui no cantinho, eu tenho as estrelinhas, que são a Hits. Esse daqui eu preciso até jogar fora. Eu adoro esse daqui, ó. O 388 Hard Rock. Que ele é um glitter forte, com glitter holográfico. Então ele ficava bem legal, combinado com outros esmaltes. Vamos ver. Eu tenho esse daqui que é pra carimbo, prata. Tem vários outros. Olha, outro glitter forte, mas esse é dourado. Já usei também. Deixa eu ver se nós temos mais diferente. Esse daqui também, ó, quando a embalagenzinha ela era mais magrinha. Também é glitter forte. Tem uns cintilantes. Um holográfico da Hits. A Hits a gente tem bastante preciosidade, ó. Esse é o Mabi que fez o maior sucesso. E agora vendo assim, a gente já vê que ele mudou bastante a cor. Que era da novela Titi da Globo. Fez muito sucesso também esse esmalte. Outro glitter forte. Ai, eu não consigo mais tirar o esmalte daqui. Mais olo. Sem mimimi, que o pessoal anda falando que mudou, tá mudando de cor. E o meu ainda continua roxo. Por enquanto. Nossa, olha esse. Esse aqui eu comprei por causa do nome. Que já nem tem mais. Olha o que aconteceu. Ódio de barra. Me chama Manu. Ou Manuela. Foi isso que eu comprei. Mas era bem sem gracinha a cor. Olha. O Glitters World. O Glitters World. Que é esse rosa. Acabando, gente. Essa gaveta, né? Mais o holográfico. Tinha uns da Malhação também. Aí, ó. Da novela Morde a Sopra. Tá aqui, mas tem aqui. Tá interessante. Ah, o queridinho da marca. Ô, frio na barriga. Tá aqui guardadinho. Bem, então essa foi a segunda gaveta. Ela tá bem cheinha. Tanto que, olhando assim, tem um esmalte a mais. Porque ele não se encaixa aqui no meio. E é das marcas, assim, que eu tinha menos. Mas, ó. Como ela tá cheia, eu tive que pegar outra gaveta pra ir colocando também. Precisa até eu dar uma organizadinha. Vamos pra terceira gaveta. Terceira gaveta. Bem, essa daqui, ela é uma continuação dessa última que eu mostrei pra vocês. Porque ela tem alguns esmaltes que sim, que eu tenho poucos. Então, como aquela lá tá cheia, eu tô começando a colocar nessa daqui agora. E, principalmente, também esses esmaltes que vêm em caixinhas, tá? Esses dois aqui, ó. São kits da Top Beauty, que eu recebi. Que era da coleção da Copa. Alguns já não estão mais aqui, porque eu já coloquei no meio das outras caixas. Já usei. Então, fica mais fácil pra eu achar. Esse daqui, que é a coleçãozinha da Monster High. Que vinha com cinco. Manu já gostou aqui. Mas não é pra ela, não. Essa daqui também. Que é da Planet Cosmetics. Só que eu comprei naquelas lojas que tem shopping, sabe? Da Planet. E eu acabei nem usando. Mas eu achei bonitinha a embalagem. Eu tenho esses daqui, que são do Boticário. Essas três aqui, ó. São da coleção Fashion. Fashion. Vamos ver os nomes dos esmaltes. Cadê? Tem algum lugar aqui? Cheio. Tem o Paris Petit. O London Night Blue. E o São Paulo Urban Grey. Então, os três aqui que eu guardo na caixinha. Algumas já estão bem detonadinhas, porque na época que a Manu era menor, ela pegava as caixinhas e queria abrir. Tem também essas duas aqui. Peraí, peraí, peraí. Nossa, tem um batom aqui no meio que eu esqueci que eu tinha cobrado. Tem o do Barro Tropical, que é aquele dourado, que eu já mostrei no blog. Tem o novo, que é o... deixa eu lembrar o nome. Mr. Purple. Que eu já mostrei recentemente também pra vocês. E esse daqui é o... Juice Coral. Juice Coral. Uma coisa assim. Também é do Boticário, eu já mostrei lá no blog. Então, eu gosto de guardar eles nas caixinhas. Pronto. Deixa eu jogar aqui no canto, pra ficar mais fácil. Esses daqui é um caso sério de amor. É a coleção das Powerpuff Girls, das Superpoderosas, que a Ritz lançou. Então, essa é a segunda coleção, que vieram nas caixinhas. Né? Em cada caixinha vem três esmaltes, então são nove esmaltes. E tem esses daqui também, ó. Com as tampinhas coloridas, que é a primeira coleção que eu também comprei todos. Então, tem as três... As três da verdinha. Vou até pôr pra cá, pra ficar mais fácil. As três da azulzinha. E as três da... Rosinha. Então, são os esmaltes das Superpoderosas, que eu amo elas. Amo? Então, estão todos aqui. Outra coleção que eu dei de louca também, e comprei todas, foi da Hello Kitty. Logo que lançou. Lançou na loja virtual, eu fui lá e comprei tudo. Então, tem as três caixinhas aqui. Que são aquelas da Ritz que vêm com a carinha. Vidrinha é a carinha da Hello Kitty. É, da Hello Kitty, ó. É. Vou não ficar vendo aqui só de olho nos meus esmaltes. E, ó. Alguns deles, um mês depois já tava decantando. Então... Mas eu gosto de deixar eles guardadinhos aqui. São minhas relíquias. Nunca que eu vou dar eles embora. Eu tenho mais os três aqui. Opa! Ó. Vai dar certinho. Algumas caixinhas também. A Manu, quando era menorzinha, estragou tudo. E os três. Olha esse que judiação, gente. Então, são essas as caixinhas. Sempre acho que ficou melhor. E deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem PL. Penolope Luz. Tem esse da Ellen Gold. Tem da Capricho. Tem Alphaparf. Vamos ver o que mais. Tem esses daqui, que são tipo pincelzinho. Tem uma agulha na ponta, que é pra você fazer desenho nas unhas. Que é da Realce. Então, eu ganhei na Beauty Fair uma vez. Bem legal também. Tem também os dois últimos da Vult, que eu comprei. Que vem nesse vidrinho bonitinho. E eu também já usei, já mostrei. Tem os da Cinco. Que eu comprei na Beauty Fair. Tem esse daqui, que fui eu que fiz. Já mostrei no blog também. Tem da DNA Italy. Tem outro da DNA. Muito lindo esse glitter, ó. Tem esse da Ludurana, que é muito, muito, muito antigo. Pra não falar velho. Ele venceu em 2013 também. Ó. Tem mais um da Foupe. Que esse daqui eu ganhei da Gigi, que eu usei também recentemente. Tem esse da Nahikman, que eu nunca usei. Tava até no blister até pouco tempo atrás. Mais um da Capricho. Tem mais um daquele artístico da Realce. Mais um Pelle. Na verdade, são os dois da coleção Sandy. Que são os texturizados. E tem mais esse da Foupe, que é da Gianna Bertone. Bem legal. Bem, então essa foi a terceira caixa. Essa é a quarta caixa. Eu nem vou mostrar muito pra vocês. Porque, na verdade, isso daqui é de coisas que eu recebi. E que eu preciso mostrar ainda no blog. Tá? Então, logo, logo vocês vão ver. Não vou mostrar tudo. Então, essa é a quarta caixa. Que eu deixo separadinho. E a quinta caixa. A quinta gaveta. É dessa daqui. Nela eu guardo os esmaltes que eu ainda não usei. E que eu preciso usar logo. Então, quando eu quero usar alguma coisa e não sei muito bem o que eu quero. Eu venho aqui e fico fuçando no que eu ainda não usei. Porque eles merecem ser usados. Então, eu não vou mostrar essa daqui também pra vocês. Vocês vão vendo agora ao longo dos dias no blog. Tá? E por fim, a sexta e última gaveta. E não menos importante. Onde eu guardo a maioria dos meus importados. Palmas, por favor. Bem. É até difícil de mostrar. Vamos lá. Vamos tentar. Essa daqui também tá cheia. Eu já nem tô guardando tudo muito aqui dentro. Tem que colocar naquela outra gaveta lá. Eu tenho o kit de liquid sand da OPI com a Mariah. Os quatro. Que vem os quatro miniaturas. Eu comprei logo no lançamento também. Deixa eu guardar aqui. Ah, não vai caber. Eu tenho o meu Miss Conduct da Orly. Tem esse piquititico bonitinho. Que eu acho que eu comprei na esmalteria da Kaká. Não, não, não. Mentira. Esse daqui eu comprei com a Gi. Da Unhas do. Tem o meus Revlon. Que eu amo de paixão. Principalmente esse daqui que é o Plant Seduction. Que é o meu queridinho. Ele tá meio desorganizado essa gaveta aqui. Ela tava mais organizada antes. Olha, tá até esmalte um longe do outro. Os da Victoria's Secret. Deixa eu ver aqui mais. Da Maybelline. O que me irrita é que essa etiquetinha da Maybelline fica toda hora soltando. Eu tenho esse e tenho mais um também aqui. Tô falando que tá bagunçado o negócio? Tem esse da Jordana. Tem da Nabi. Esse glitter que eu nem usei também. Tem esse daqui que eu te trouxe de Nova York. Ele acendia o pincel, mas ó, não tá acendendo mais. Aqui, ó. O outro da Maybelline. Tem esse daqui. Ah, eu preciso até jogar fora. Olha o estado do esmalte. Ele é da China. E ele brilhava, fazia o esmalte brilhar no escuro. E era meu sonho ter um esmalte desse. Ele nunca funcionou direito. Esse daqui foi o mais diferentezinho que eu ganhei uma vez e já surtei. Foi um dos primeiros importados que eu tive. Que é da Sarac. Parece um baldinho. Sara, de baixo, por favor. Tem mais um da Color da Maybelline. Eu dei uma paradinha pra poder dar uma organizada, porque tava tudo muito misturado e ia ficar muito difícil mostrar tudo pra vocês. Então, à medida que agora que eu vou falando, eu vou colocando em um lugar. Então, tem os OPIs também aqui. Os OPI. Tem um bocantinho. Tem o único que eu tenho, o da S. Que eu paguei tão baratinho. 14 reais aqui no Brasil mesmo. Tem mais da Revlon. Tem bastante da Sally Hansen, que eu trouxe da viagem. Também os da Sally Hansen. Esses dois são o Pacific Blue, o novo e o antigo. Vou guardar aqui no canto de cá. Vou mostrar mais da Sally Hansen. Tem uns que eu trouxe, outros que eu ganhei. Tem esse daqui que eu trouxe de Nova York também, que eu achei tão bonitinha a embalagem. Esse da Milani, que eu já mostrei no blog. Tem esse da Fórmula X, que é uma marca da Sephora, que eu comprei no Nova York também. Tem esse da Milani, mas esse aqui eu comprei aqui no Brasil, já faz muito tempo. Mas eu usei ele esses dias também, ele tá ótimo. Mais da Sally Hansen. Esse daqui também é da Sally Hansen, que a embalagem dele é muito bonita, ó. Tem um cristalzinho aqui. Já mostrei no blog também. Mais da Opiáin. Tem uns mini da Color Club. Esse daqui eu comprei com a Gi. Esse é o Mr. Robson, que mudou pra caramba. Tenho esses da Essence, que veio lá da Alemanha, que a Dri me mandou. Sou eternamente grata. Esse daqui é um texturizado lindo, que eu já mostrei no blog também. Deixa eu tirar isso aqui. Tem os meus queridinhos da Bourjois. Os quatro bonitinhos. Eu queria tanto esses. Olha. Que bonitinho que eles ficam. Legal, né? Tem uns da Kiko aqui também, ó. Também veio lá da Dri. Tem mais aqui ainda. Aqui, ó. Um texturizado deles também. Que a Dri me mandou. Deixa eu ver o que eu não mostrei ainda também. Tem uns aqui no canchinho da Penelope Luz. Eu sei que não são importados, mas ficam aqui também com todo carinho. Tem esse daqui da Revlon. Eu não gosto de esmalte vermelho, mas eu comprei porque eu precisava de um esmalte nessa embalagenzinha fofa. Comprei lá em Nova York, na Duane Reade. Deixa eu ver o que mais. Tem esses daqui da Sally Hansen. Essa marca, ela se encontra fácil lá nas farmácias, supermercados. E são baratinhos. E tem várias opções de embalagem, coleções. É bem legal. Tem esse pequenininho da Skinfood. A marca também tá meio sumida, né? Eles faziam umas coisas tão legais. Deixa eu ver o que mais. Color Club. Que é o Pacilicious. Lindinho. Tem mais da Revlon que eu joguei aqui pro canto. Ah. Esse daqui. Da Miss Rosé. Também mudou de cor. E mais alguns Revlon aqui espalhados. E aqui também tem um da Sephora. Que eu comprei lá na do Morumbi Shopping. Uma vez que eu fui pra tirar o passaporte. A gente foi lá na loja deles. E eu comprei esse daqui. Tem esses daqui da... Esse daqui eu comprei na Argentina. Esqueci a marca dele agora. Depois eu coloco aqui embaixo pra vocês. Tem da LA Colors. Que eu ganhei no sorteio da Lucas por esmalte também. Que são miniaturas. Tem esse daqui da Star. E tem até mais aqui, ó. Também é bem bonitinho esses esmaltes pequenininhos. São baratinhos. Deixa eu tirar daqui. Que eu vou ter que tirar o negócio que tá ali embaixo, né? Eu tenho essa caneta junto aqui. Que não é esmalte. Ele é aquelas canetas que... Pra limpar os cantinhos aqui, ó. Mas eu deixo aqui junto. Porque eu comprei em Nova York. Então, tá sempre onde eu sei. E tem essa caneta aqui da Sally Hansen também. Acho que é. Deixa eu ver aqui. É. Da Sally Hansen. Ela é pra nail art. Então, você desenha aqui. Eu não vou fazer isso agora. Mas ela é o esmalte em caneta. E você desenha aqui. Essa daqui é a branca. Tinha várias cores. É muito bonitinha. Deixa eu colocar tudo na água. Tirar esses daqui que eu já mostrei. E tem o esmalte de bumbum. Ele tem o formato de um bumbum. Que eu também já mostrei lá no blog. Que é da Butty Baby. Tem na caixinha e tudo. E tem essa coleçãozinha. Da O P.I. Da Nicki Minaj. E essa é a minha última gaveta. Bem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no curtir. Se inscreve no canal. Que logo, logo tem mais vídeo, tá bom? Se você tiver alguma sugestão. Também coloca aqui embaixo. Nos comentários. Que eu adoro. Ver o que vocês falam, tá?